O musical infantil A Dama e o Vagabundo está em Manaus e se apresenta neste domingo 23 de janeiro no Teatro Manauara, localizado na zona centro-sul da cidade. Olá galerinha, aqui que tá falando é a Dama e o Vagabundo e estamos convidando vocês para assistir a gente no teatro A Dama e o Vagabundo, uma história de amor. Teatro Manauara, às 18h e às 20h no dia 23 de janeiro. Um beijo da Dama e do Vagabundo. Dama e do Vagabundo